Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Lise, professora de linguagens, e hoje a gente vai corrigir a questão número 29 do Enem 2022, Caderno Rosa. Então a gente tem ali um texto que é um diálogo e o título é Papos. Me disseram, disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais, ou é digo-te? O quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam. Lhe é digo? Também não. O que você é me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispensa suas correções, vê se esquece-me, falo como bem entender. Mais uma correção e eu, o quê? O mato. Que mato? Mato. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueça-o e parte. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem, ou entenderem-me. Então o texto traz essa brincadeira, esse questionamento sobre a norma padrão, sobre o uso da norma padrão e essa situação de de comunicação, né? Como aquilo ali se torna inadequado naquele contexto de uma conversa. Então, o enunciado diz o seguinte. Nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado em razão do... Letra A. Falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Não é a letra A, porque a gente não tem como saber se aqueles personagens são de diferentes gerações. E também não acontece essa falta de compreensão, né? Então não é a letra A. Letra B. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. Justamente por ser um contexto ali de uma conversa, se torna inadequado esse uso da norma padrão e essa cobrança por esse uso. Então a letra B é a resposta correta. Letra C. Grau de polidez distinto entre os interlocutores. Também não é esse o ponto. A gente não tem como saber se os interlocutores têm esse grau de polidez distinto ou não. Letra D. Diferença de escolaridade entre os falantes. Também é uma informação que a gente não tem como saber só lendo esse trecho. E letra E. Nível social dos participantes da situação. Também não é algo que a gente tem como saber só lendo o trecho, né? A gente tem que responder a pergunta sempre baseada no trecho, no texto que está sendo apresentado ali. Então ali a gente tem esse uso inadequado da norma padrão por causa da situação de comunicação. Por isso que a gente fica com a letra B. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. Então é isso. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Tchau.